Música Gente, hoje a gente está com a continuação do vídeo passado na terceira noite, final 3 Vamos lá gente, vamos ver se vai dar bom O que está aí? Esse é o Stoop Trap, tem o Stoop Trap, Fight on Fred, Fight on Chica, Fight on Bebê, Fight on Maegle, também tem o Fight on Foxy, acho que é só, né? Olha, gente, ali, ó. Não, como é que eu perdi? Que risco. Foi o Fight on Fred. Quando a gente põe nessa câmera, vai aparecer a Fight on Maegle, porque agora ela ainda não apareceu. Depois vai aparecer o Fight on Foxy, ali na frente. É assim, a menina. É assim, a menina da Maegle. É assim, a menina da Maegle. Meu Deus do céu, tá difícil. E olha, não tem como pôr as opções fácil, difícil ou médio. Não tem. Isso é o normal, não tem. É assim, a menina da Maegle. Ele tá bem aqui, ó, gente Aqui, ó 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 Tá difícil, gente Eu vou conseguir passar Eu vou conseguir, gente Eu já consegui zerar uma vez Eu já queria zerar uma vez Eu vou conseguir Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Gente Boa Brincadeira Aqui, ó Eu mesmo Sai daí Do meu corredor Eu sou do meu petiraria Vai pra dentro Vai pra dentro Aqui, ó 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 Dona na favela, encosta lá pra ver noite Todas elas vão tá lá E hoje eu vou pegar pra embaçar